Record infeste milhões a rodo para manter apresentadores e salários de Rodrigo Faro, Anikman e Xuxa assustam. Nomes como Xuxa, Rodrigo Faro, Sabrina Sato e Anikman figuram entre as celebridades mais bem pagas da Record atualmente. Goiás News Notícias, sem mais delongas, vamos para a notícia. A Record é uma das maiores emissoras de Brasil e tem um casting de apresentadores de dar uma inveja para qualquer um. Após muito sucesso na Manchete e na Globo, hoje, Xuxa faz parte da emissora dos Bispos. Anikman e Rodrigo Faro também são sinônimos de riqueza e de talento em frente às câmeras. Não poderia deixar de ser. Os salários de cada um deles são astronômicos. Xuxa a eterna rainha dos baixinhos é conhecida por ter um patrimônio para lá de milionário, dona de marcas, de investimentos e de um bom salário na televisão. Nas negociações de sua transferência da Globo para a Record, ela não aceitou ganhar menos do que ganhava na platinada, por isso especula-se que a apresentadora não fature menos de um milhão de reais por mês. Anikman Anikman é um dos nomes mais conhecidos da Record e não poderia ser diferente. Após sair das passarelas, ela se mostrou uma ótima apresentadora e faz sucesso há mais de uma década no hoje em dia. Todas as manhãs. Especula-se que ela receba nada menos de 700 mil reais, entre salário e merchandising. Ela é conhecida por ter uma mansão extremamente luxuosa com seu marido, Alexandre Correa. Rodrigo Faro Rodrigo Faro é outro artista da Record e que esbanja luxo e dinheiro por aí. Além de seus diversos investimentos, o famoso também é rostinho requisitado pela publicidade. Em uma entrevista a Leodias, do UOL, o apresentador contou que não tem vergonha nenhuma de ser rico. Estima-se que seu salário seja de 2 milhões de reais. Inclusive, o jornalista perguntou ao famoso se seu patrimônio era de 130 milhões de reais, mas ele confessou que era bem mais que isso. Sabrina Sato, por fim, temos Sabrina Sato, que já ganhou uma atração com o seu nome na Record e atualmente comando o Domingo Show. A famosa é a rainha do Merchan e fatura cerca de um milhão de reais por mês em suas funções na televisão, atualmente. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.